Tudo isso Sente com o coração, hein? Eu tô loucão Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, diferente Se lembra com a sua gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que pra sempre Sempre há nada Mas nada Posso demorar Que ficou Quando penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos perdidos Mesmo com tantos motivos Pra deixar Que a luta não está Nem desistir Nem testar Agora Tanto faz Estamos indo De volta some that I wonder Mudaram as estações Nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Aquilo azul tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber Que pra sempre Sempre há Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Pensa em alguém Só pensa em você E aí então Estamos bem Mesmo contando os motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem tentar agora Tanto faz Estamos indo de volta Mesmo contando os motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir Nem tentar agora Tanto faz Estamos indo De volta Pra casa Apoio Apoio K